Oi galera, boa tarde Me vira ao canal né, subscreva, compartilhe e agora papo certo, papo reto Tiramos aqui, cortamos a lenha, caiu aqui do jacara andar aqui, caiu dois, três galhos Agora nós vamos armazenar lá, para secar Oi, vamos Vou dividir em duas viagens, dois carros, acho que dois carros dá, entendeu? É o suficiente Vai ficar muito pesado e o caminho é muito longo Vou deixar armazenado, já é, o velho está aí, já fez, acho que outro foi 5 graus, mano Fiz 5 graus Se ele deixa o forno na lenha da cozinha, pelo menos com uma tora, o ambiente inteiro da casa fica quente Se ele desliga lá, mano, já põe cobertor, já Puxa o casaco e põe o cobertor, e o pé de meia, porque ele faz isso pra cair dentro da casa Não sei se ela está úmida, o problema é que ela está úmida Se ele não faz isso, se meu pai não faz isso, se ele não nasce já na areia E não deixa esquentar pelo menos uma tora dessa aqui, assim, vai uma Deixa queimando assim, é uma tora, né, e ela vai virar brasa As paredes já ficam geladonas, e a casa fica gelada, mano Foda, já mete cobertor, dois edredons, mano Puxa, või, 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 või... Tchau, tchau. 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 Oi. Vai fazer alguma coisa aí? Não, não. Tchau. Vou puxar essas trepadeiras aqui, ó. Essas trepadeiras eu tirei ano passado, elas caíram de novo. Já tá quase no chão, dá pra ver. Ano passado eu tirei tudinho elas aqui. Estão trepando na árvore aqui, ó. Incrível, né? Bandido, né? Detveiado no chão. Já sai. Tchau. 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 Tchau.